Fala aí galerinha que segue meu canal, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo, mas antes de rolar o vídeo pessoal, se inscreve no canal aí se não é inscrito, deixa o joinha, ativa o sininho, tá pessoal? E segue aí meu Instagram, beleza? Mas olha, vou mostrar uma peça aqui gigante, coisa mais linda né pessoal? Essa peça aqui ó, madeira de manga, olha esse detalhe aí charmoso que eu fiz aqui, olha esse brilho pessoal, esse acabamento aí, uma peça gigante ó, tem 64 assim por 54, tá aqui pra cá, 54 por 64, tá pessoal? Mas o charme tá aqui pessoal, olha que bacana ó, chão de bola hein? Beleza pessoal? 6 centímetros de espessura, 6,5 centímetros, a peça eu acho que peça quase 8 quilos a 10 quilos, é uma peça gigante, tá pessoal? Peça única, é uma peça de exposição aí, tá? Olha esse acabamento aí ó, em porcelanato líquido, em resina epóxi né? Beleza? Com verniz PU70, tá pessoal? A base de água. Então pessoal, tá aí na descrição do vídeo aqui ó, ok? Onde você pode comprar os produtos que eu mostro no meu canal, beleza? Escuta o vai o ponto com. Então, bora pro vídeo pessoal, tamo junto hein? Chama! Ó, lembrando aqui ó, um abraço aí pra Maxiva tá? Mandou essa linda blusa pra mim aí ó, Maxiva! Ferramentas aí, tamo junto! Show papai! Chama! Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos pra mais um vídeo aqui pessoal? É, eu comecei a fazer essa peça aqui, tinha feito isso aqui tudinho, planeado essa tora, tinha filmado tudo e acabei apagando o vídeo sem querer, na correria que eu fiz aí, de uma campanha no final de semana aí, que eu fiz pra o pessoal da Páscoa aí. Então, acabei perdendo o vídeo, mas pra não desistir aqui o que eu tava fazendo, vou dar continuidade, tá pessoal? Aqui eu utilizei uma tupia pra cavar isso aqui, beleza? Como eu tenho diversos vídeos, essa peça pessoal, ela tá com 64 por 52, tem 6 centímetros e meio de altura, beleza? Então aqui pessoal, do lado aqui, eu vou fazer um efeito casca de abacaxi, tá? Pra isso, eu fiz esses gabaritos aqui ó, no ângulo de 30 graus. Vou botar ele aqui assim e vou passar um risco, tá? Arrudeando ela todinha desse lado, depois eu venho com essa outra pra o ângulo pro outro lado e faço o risquinho, vou aproximando. Então vou mostrar pra vocês aí, quando eu acompanhar, pra riscar, botei ele aqui, esse gabarito tá no ângulo de 30 graus, tá pessoal? Faço isso aqui ó, já venho pro próximo risco e vou arrudear toda a peça assim, tá pessoal? ó, ó, ok? Tá vendo? Não tem segredo, vocês tão vendo aí? Depois eu vou vir com o outro gabarito que vai ficar nessa posição aqui, vou pegar ele aqui ó, na linha aqui ó, e vou fazer isso ó, cruzando aqui e aqui ó, tá vendo? Então vai ficando esse efeito aqui Ó, vou cruzar toda a peça aqui, depois a gente vai usar um disco dentado. Deixa eu fazer isso aqui que eu volto com vocês Olha pessoal, já fiz aqui os riscos aqui, foi só a simulação onde eu vou cortar com o disco aqui assim, depois eu passo o disco aqui Pra ter uma noção pessoal, vou passar um risco aqui ó, pra que você não ultrapasse desse risco pra dentro, tá? Olha pessoal, acabei de fazer o risco aqui ó, se vocês puderem acompanhar aí, tá? Então isso aqui é só pra ter uma noção, né? A gente vai fazer um cruzamento em X aqui, beleza? Vou utilizar pessoal, esse disco aqui ó, com corrente de motosserra, tá ó? Ok? Tem que ter um certo cuidado aqui pra fazer isso aqui Porque se você vacilar, você acaba passando direto na peça Olha pessoal, não esquece aí, proteção facial Nessa hora aqui pessoal, não usem luva, devido o disco sedentado aí Estão com a ruiz de a luva bater no disco Então não recomendo luvas nessa hora, tá? Mas ó, proteção facial e protetor auricular, tá pessoal? Vamos embora Vou fazer assim, tá pessoal? Esse risco aqui é assim A profundidade você faz o quanto você quiser Vou fazer um pouco rasinho aqui, tá? Todos eles desse lado E faz assim Se quiser virar o lado, vire, se não quiser faz dessa outra maneira Agora pessoal, é pegar a máquina, ligar essa pontinha Pra essa ponta aqui, ó Fazendo um X aqui, ó Um cruzamento aqui, ó Olha como eu já comecei aqui, ó Pra vocês poderem acompanhar Então vai ficar uma peça, meu acabamento rústico, né? Naquele acabamento fino Depois eu venho com o maçarico queima aqui Aonde queimar na parte de dentro fica É o lixo superficial e sai Então vai ficar bacana Acompanhar agora, eu fazendo o risco o contrário agora pro outro lado Olha aí, ó Que bacana que vai ficando Tá ficando legal aqui, tá pessoal? Então vou continuar aqui agora Dar a volta todinha Depois a gente volta agora com o maçarico, beleza? Vou agora, pessoal Queimar com o maçarico aqui, ó Se vocês puderem acompanhar Vou abrir aqui, ó E você vai começar a queimar aqui Tenta queimar sempre Na parte onde tá os rasgos, tá? Que é pra virar carvão mesmo Pra ficar bem pretinho aí Bem bacana, tá pessoal? Depois eu vou lixar aqui Pra ficar só queimado Dentro do rachão Dentro do corte Onde eu passei a serra, né? Então deixa eu queimar aqui Rapidinho aqui, beleza? Não demora muito num canto só parado Pra que a madeira não rache Devido a quentura ser muito forte, né pessoal? Olha, pessoal Queimei toda a peça aqui Lembrando que é de cada um, tá? Não queima demais aqui Pra peça não correr o risco de rachar Devido a quentura Quanto mais você aprofunda aqui Mais o carvão fica mais bacana aí Então, ó Vou utilizar aqui uma politriz da Bosch, tá? Pra poder dar um acabamento aqui Em baixa rotação, beleza? Então vamos lixar isso aqui Pra gente conseguir tirar O carvão superficial O que queimou dentro Não vai conseguir sair, tá? Então vamos lá Então, pessoal Olha que bacana que vai ficando, ó Fica Esse cruzamento aqui Fica show de bola Fica um negócio rústico, tá? Depois eu vou vir com verniz aqui agora Vou finalizar a peça E lixar todinha Olha, pessoal Vamos pra parte agora Da gente fazer a canaleta aqui agora Beleza? Vou utilizar essa tupiazinha aqui Com a fresa menorzinha Pra quê? Pra servir de guia aqui Pra depois Eu pegar a tupia maior A tupia aqui Com a fresa de 16mm A largura de corte Beleza? Fica mais fácil Pra mim fazer o risco aqui, pessoal Faço isso aqui, ó Faço o risco aqui Tá? Risquei aqui a mesma distância quase Vou pegar aqui, ó E manter a distância da borda aqui De uns 2cm Mais ou menos Não distanciei muito Porque fica feio a tábua, tá, pessoal? Não fica uma coisa bacana Então depois que eu ter feito isso aqui, ó Vou pegar agora a tupiazinha aqui Beleza? E vamos fazer o primeiro raso Vamos lá Rapidinho agora, ó Então olha aí, pessoal Fiz o primeiro raso agora Com essa tupia aqui agora Já se viu até de guia Pra mim ter a noção da borda aqui Vou pegar agora a tupia grande Baixar aqui Uns 8mm de profundidade só E vamos fazer o raso também novamente Vamos lá E vamos lá E vamos lá Agora, pessoal, eu vou passar o lixo aqui Dar acabamento na peça aqui O máximo que você puder Pra lixar aqui dentro, pessoal, vou usar esse soquete aqui, ó Eu uso esse tipo de soquete aqui, tá, pessoal? É onde eu colo o lixo aqui Boto na minha politriz Lixo aqui dentro Nos cantinhos aqui eu consigo chegar, tá? Pra lixar a parede aqui eu uso esse aqui, ó Isso tem no meu canal aí, passo a passo aí Como é que eu fiz, tá? Então, vamos dar uma lixadinha aqui rapidinho pra fazer uma simulação Pra vocês poderem acompanhar E depois a gente vai começar pra ir pra parte do verniz, beleza? E depois que o verniz secar A gente vai ir pra parte do porcelanato Olha aí, pessoal Vamos pra parte do lixamento aqui agora, beleza? Onde você pode lixar bem aqui, pessoal É nessa parte aqui da borda Na parede da tigelinha aqui, tá? Dentro, eu não recomendo nem lixar tanto aqui Pra que fique um pouco áspero, né? Fica até melhor pra o produto grudar também Isso tem no meu canal, passo a passo aí Como é que eu faço isso aqui, tá, pessoal? Então, pra fazer aqui, ó Então, eu vou dar esse acabamento Vou passar uma lixinha aqui assim, ó Nessa parte aqui Desse jeito aqui, ó Pra gente quebrar as quinas Depois que eu finalizar isso aqui Vou aplicar verniz Esperar a peça secar Dar uma lixada nela Pra que se cair algum resíduo de verniz aqui em cima Pra que o verniz fique só na borda Beleza? Pra gente poder preparar aqui Pra aplicarmos o porcelanato litro, tá, pessoal? Vamos lá Olha, pessoal Botei a tábua pra gente poder invernizar aqui agora Vou invernizar aqui no máximo Pegando ela daqui pra baixo Pra que não chegue a tocar na tábua Mas depois eu vou lixar a tábua Pra tirar algum resíduo de verniz cair aqui Beleza? O verniz que eu vou usar, pessoal Vai ser esse verniz que é a base de água Tá? Não vou usar um verniz a base de solvente Pra fazer esse tipo de serviço Porque eu acho que o mais recomendado é a base de água Que não é atóxico, tá? Que não é tóxico, na verdade, né? Então, vou aplicar ela aqui na pistola Pra mim utilizar é simples, ó Vou usar essa pistola de retoque aqui É uma K3, tá? Pistola pra verniz PU Beleza? Ajuda bastante Ó, vou aplicar aqui Se você achar que o verniz tá um pouco grosso Por fazer quase mais de seis meses que eu tenho ele aqui Vou botar um pouquinho de água Pouca coisa E vou mexer aqui, tá, pessoal? Então, ó Mexer um pouquinho A base de água coloca água, tá, pessoal? Isso é a água, tá, ó Beleza? Então, vamos aqui aplicar agora Rapidinho Ok? Ó, vamos pra cá agora Pra gente poder aplicar aqui Vou só dar uma mostradinha pra vocês Pra não sujar a câmera aqui, beleza? Mas, ó Vou fazendo aqui Vou aplicar umas três dermãos aqui, tá, pessoal? Pra ficar um efeito resinado, beleza? Então, faz isso aqui Depois que eu aplicar umas três dermãos E tiver sequinho já A gente volta Pra ir pra parte da resina aqui E dar acabamento aqui dentro, ok? Olha aí, pessoal Voltando agora Já apliquei o verniz Apliquei três dermãos, tá, pessoal? Olha que brilho Bacana que ficou aí, ó Ficou um efeito resinado Aquele aspecto como se tivesse molhado Tá, pessoal? Vai ficar assim pra sempre Beleza? Agora eu vou aplicar Esse produto aqui, ó Que é o Smart Resina Pra fazer a função de impermeabilizante Beleza? E selador também Pra mim passar aqui na madeira Aqui embaixo Só onde vai ficar A resina em cima, tá, pessoal? Não passa na borda aqui Vou aplicar aqui, ó O Smart Resina Vamos lá Olha aí, pessoal Já apliquei aqui o produto Passei duas dermão Passei o soprador térmico Ficou sequinho Ele fica transparente, tá, pessoal? Então agora Vamos preparar a resina, beleza? Olha, pessoal Essa é a parte mais fácil Tem pessoas que ficam Cláudio, como é que eu faço Pra usar resina epóxi Porcelanato líquido? Pessoal Essa é a parte super fácil, pessoal Ó Quando você compra resina Vem um quilo e meio Um quilo de resina Meio de endurecedor Tudo que você for preparar É uma porção dessa Meia dessa Eu vou precisar agora de No meu cálculo aqui 220 gramas Pra botar nas três pitisqueiras E na canaleta 220 gramas Eu vou usar 146 gramas Da resina E 73 Do endurecedor Beleza? Então vamos preparar aqui Rapidinho Pra que o vídeo Não fique tão longo Lembrando que resina Se mede por peso Não por ml Tá, pessoal? Se medir por ml Acaba dando erro Ó O pote aqui Deu 15 gramas Vou zerar a balança Vou apontar aqui 146 gramas 130 147 Não tem problema Uma graminha só a mais Não importa muito Beleza? Agora, pessoal Zera a balança E 73 gramas Do endurecedor A parte B Beleza? 75 Não tem problema Passou duas graminhas Pra essa resina aqui, pessoal Ela é top Dois pra mais Dois pra menos Não tem risco De endurecer demais Não tem risco De arquecer Algumas resinas aí Que tem no mercado Se você passar Uma graminha a mais Ou uma graminha a menos Acaba perdendo Seu trabalho Agora é só mexer aqui, pessoal Por uns dois minutinhos Aqui E separar as porções Deixa eu mexer aqui Rapidinho Beleza? Olha, pessoal Depois de ter mexido aqui Uns dois minutinhos Eu vou separar aqui Pra canaleta Aqui na minha Nos meus cálculos Já tenho experiência Aqui Vai dar Em torno de 60 gramas 60 gramas De resina Beleza? Se quiser saber Calcular isso aqui Já tem um vídeo aí no canal Como calcular A quantidade exata De resina Que pega aqui Então eu vou pesar aqui 60 gramas Pronto Essa quantidade de resina Eu vou utilizar O azul Pra botar na canaleta Agora eu vou dividir Em três porções Iguais aqui Pra gente aplicar Na espita esquerda Tá? Esses três potos Aqui, pessoal Eu vou utilizar Três corantes Diferentes aqui Beleza? Vou utilizar aqui Roxo perolado Vou botando aí Pra vocês poderem acompanhar Toma aqui, pessoal Rapidinho Vamos utilizar Essas três aqui A do meio Aqui eu vou botar azul Roxo perolado E Fumei perolado E aqui eu botar azul Então vocês podem acompanhar aí Nesse aqui vai ser As gotinhas azuis Vamos botar umas dez gotinhas Deixar bem azul mesmo Bem escuro, tá? Já foi Agora vamos pra O fumei aqui É pouco, tá, pessoal? Não precisa de mais Vamos pra O roxo perolado Fumei perolado Perdão Deixa eu preparar aqui Rapidinho Tô, olha, pessoal Preparei aqui as poções Vai ser aqui Fumei perolado Na outra ponta Roxo perolado E aqui no meio Azul, tá, pessoal? Azul Sem Sem perolado Sem um pozinho perolado Então vamos derramando aqui, ó Pra gente ver o resultado Que vai ficar aqui Derrama primeiro aqui Nessas tigelas aqui Ok? Fica mais fácil De você poder Manusear a peça Então, ó Depois de ter aplicado aqui Pessoal, o que é que você faz? Você vai virar a peça aqui, ó Pra que a resina Preencher todos os espaços aqui, ó Ok? Então, ó Fiz isso aqui agora, pessoal O que é que eu faço agora? Vou vir com o azul aqui agora E aplicar, beleza? Já mexi Já tá tudo prontinho aqui Vamos lá agora aqui, ó Rapidinho Olha que coisa mais linda, pessoal Que tem essa peça aqui, ó É uma tábua única Peça única Você não encontra em lugar nenhum, tá, pessoal? Com as dicas 100% aí Sem esconder nada de ninguém, tá, pessoal? Então fica aí, ó Não é preciso você ter que usar Toda hora Corantes perolados Pra ter uma cor bacana Então vai ficar assim Se quiser se colocar aqui Misturar tudo Fazer um embaralhado Poderia, tá? Vou esperar aqui em torno de uns 10 minutinhos Enquanto algumas bolhas subiram Pra depois Eu vim com o maçarico Dar só uma passadinha aqui Pra estourar as bolhas E cobrir, tá, pessoal? E esperar secar, beleza? Olha, pessoal Depois de uns 10 minutinhos aí De 8 a 10 minutos Que as bolhas subiram Se você olhar aqui, ó Então agora eu vou fazer o quê? Vou passar o maçarico aqui rapidinho Ligar ele aqui, ó Regula aí no mínimo Pra que não arqueça a resina Tá? Vamos passar assim, ó Passou, estourou, tá? Não pode demorar muito Só isso Olha aqui, ó Assim, ó Repete mais uma vez Pra ver que não ficou nada Resina epóxi Boa Não pega fogo, tá, pessoal? Resina quando é rim Começa a querer queimar, né? Então aí, agora, pessoal Peça finalizada Agora aí Vou levar pro lugar 100% nivelado aí Pra que a resina não corra pra um lado Cobrir E esperar 24 horas aí Beleza? Pra ficar 100% seca Aí eu volto com você Pra gente ver o resultado Passar óleo mineral nela, tá? Olha, pessoal Dia seguinte aí Olha que bacana Que ficou essa peça aí, ó Top demais, tá? Não tem polimento Não apliquei nada de polimento aqui Não lixei Porque também seria até impossível Lixar aqui dentro, né? Ou polir Mas olha esse brilho Olha esse acabamento aí, ó Dá pra refletir a câmera Filmando aqui, ó Então agora, pessoal Vamos só passar o óleo mineral aqui Isso ajuda muito Beleza? Então, pessoal Vou aplicar aqui o óleo agora Mas olha que brilho que tá, ó Brilho natural aí Com esse verniz Que eu apliquei aqui na lateral Tá dando um aspecto de resinado Que é um aspecto de molhado, né? Então aqui agora, pessoal Óleo mineral Comprado de farmácia, tá, pessoal? Ok? Ó Vai dar um escurecido legal Na peça agora Vou passar óleo Em toda a peça aqui agora Precisa passar aqui na borda Do lado Porque foi resinado, né? Foi aplicado o verniz Mas vamos passar só assim Na parte onde não tem verniz, tá? Então vou passar toda ela aqui E voltar pra mostrar pra vocês Como ficou Então aí, pessoal Passei óleo na peça aqui agora Finalizada Então é isso aí, pessoal Você já viu a peça No começo do vídeo Prontinha aí já Então Se gostou Compartilha, tá, pessoal? Tamo junto Visita minha página no Instagram aí Beleza, pessoal? Onde eu posto peças E trabalho diariamente Tamo junto Valeu, pessoal Forte abraço Tchau 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 Tchau